Olá meninas, tudo bem? Tô aqui pra gravar um vídeo de comprinhas Já faz um tempinho que eu não faço Então vamos lá as compras Eu comprei uma Melissa Que já faz muito tempo que eu tô querendo Que é essa aqui Deixa eu pegar aqui É a Lupe Isso, é o modelo Lupe Todo mundo pergunta os nomes Então essa é a Lupe Ela é de veludo, porque eu adoro Melissa de veludo O salto é mais grosso Mais confortável E ele é um tom de marrom com bronze Eu gostei bastante Muito bonita, muito confortável Comprei também uma Anabella É a primeira vez que eu compro uma Anabella Porque eu nunca tive Anabella Bem bonitinha E ela fica assim Um conforto incrível No pé Comprei também um chapéuzinho Nesse modelo Panamá Tá muito na moda Fica lindo Com uma blusinha de golinha básica Com colete Ou com um sobretudo Fica bem legal Esse modelo Deixa eu ver Deixa eu ver Tanta coisa Uma bolsinha básica Com aquelas correntes laterais Pequenininha E vem também uma alcinha menor Dá tanto pra eu sair Um jantar Uma festa Uma balada Bem legal Eu comprei também Algumas flores Brincos Eu fui pra No carnaval Agora eu fui pra Maresias Aliás Eu fui pra Tok Tok Que é Passando Maresias E em Maresias Tem uma Feirinha bem legal Na praia E eu comprei Algumas flores Tá Essa flor Linda Maravilhosa Eu fiz um coque Gente Coloquei assim Na lateral Fui na praia Com ela Com um coque Muita gente Perguntou da flor Elogiou a flor Linda Comprei essa Também cheia de Balango Dango Essa gente Que linda Porque eu queria Ir a algum lugar Lá Que estaria tendo Festa de carnaval Pra colocar Porém A babá faltou Então não deu pra ir Porém Eu comprei essa flor Lá pra usar Acabei não usando Essa flor também Olha que linda Bem simples É um tecido gostoso Diferente Bonitinho Comprei esse Brinco De Madre Pérola Que é a coisa Mais fofa Muito lindo E o preço A coisa mais linda Também Tudo brinco De no máximo Dez reais Os brincos Madre Pérola Com estampa de onça Muito lindo Esse que eu tô É uma Madre Pérola Também Todos esses São de Madre Pérola Também estampado Em dourado Muito lindo Todos os brincos De lá Eu achei O preço legal Diferenciado Muito legal mesmo Eu comprei Um anel Verde E esse aqui Também Que é uma pedra Que eu não lembro o nome Se é pedra da lua Pedra balão Acho que é pedra da lua Acho que é pedra da lua Que tinha uma ou outra Lá que chamava balão Mas enfim Esse aqui também Eu comprei lá E Deixa eu ver Aí Mariasias acabou Foi isso Nos cabelos Nos cabelos Ultimamente eu tô usando Esse Orocap Soft Que é um super concentrado Pra fazer escova Ou hidratar o cabelo Com o próprio Como um living Tá? Da Orocap Muito bom Sentindo o cabelo Bem brilhoso e hidratado Esse aqui Essa tinta Tinta não É um tonificante Porque é sem amônia Tá? Um ton É uma Sumiu a palavra Enfim A cor é a 9A Tá bom? É um Vem com Você compra com esse ativador Essa cor 9A É um tom de platinado Porém no meu cabelo Não fica Mas o que que eu percebi? Que esses tons Do meu cabelo Estão mais clarinhos Tá? Não estão mais Tão alaranjados E amarelados Né? O meu é mais Pro Pro amarelo mesmo Então tá bem amarelado Então o 9A Da Italy Dele e ponto Tá bom? Sem amônia Dá uma quebrada Nesse tom É A Bia me mandou Esse O branquinho Né? O jumbo da NYX Aí eu comprei com ela o preto Porque eu gostei muito do branco Ela me mandou também O batom baby pink Da NYX E me mandou Uma paleta linda Maravilhosa De 120 cores Que vocês vão ver Nos próximos vídeos Que eu fizer Com parceria da Bia Eu comprei com a Bia também Esse corretivo Da NYX Que é O melhor corretivo Que eu já vi Eu uso muito Da Mary Kay E esse São ótimos Mas esse consegue ser Ainda melhor Tá? Ele é praticamente Some Na pele Ele cobre E não parece Que você tá usando Corretivo Inclusive eu tô usando ele Ele fica super natural Bem Pra pele Eu comprei Três produtos Esses três Fazem Alguns Algumas semanas Que a minha pele Anda bem oleosa Na zona T Eu tenho a pele mista Às vezes ela fica seca Às vezes fica bem oleosa Na zona T Na nariz e queixo Então eu comprei Esse Purifique Da Roche É Da Roche Da Roque Roque Dermatologic É muito Muito bom Tá? Porque é um gel De limpeza Tá? Purificante E ele tem aquele Ácido salícico Ai Ácido salícico Deixa eu ver se é Ácido salícico É isso mesmo Ácido salícico Os dermatologistas Indicam Os dermatologistas Indicam Ô meu Deus O que que tá acontecendo? Então os dermatologistas Eles recomendam Pra quem tem pele Oleosa Tá? Então esse da Roque Ele tem esse ácido O da Roche Posay Eu comprei É um gel purificante Só que ele não Contém esse ácido E ele é pra pele Mista e oleosa Então eu intercalo Com esse Tá? Os dois são ótimos E eu paguei Pela metade do preço São Estão pequenininhos E eles costumam Ó esse aqui Da Roche Posay Costuma Ser uns 50 50 e pouco Eu paguei 30 reais E esse da Roche Dernatológica Que é um pouco maior Que tem aquele ácido Ele costuma ser 60 60 e pouco Eu também paguei 30 e poucos reais Então paguei bem E vale a pena São marcas De extrema confiança O gel hidratante Facial Eu comprei Da Neutrogena Pequeníssimo Só que ele hidratante Eu senti minha pele Bem hidratada Porém realmente Eu não estava sentindo mais A oleosidade Que antes eu passava hidratante Eu sentia oleoso E agora fica sequinha A minha pele Então são marcas Que eu indico La Roche Posay Roque E Neutrogena São marcas ótimas E quando estão Com desconto Vale muito a pena Contar Vale a pena investir Bem meninas Essas foram as minhas comprinhas Espero que vocês Tenham gostado Tá bom? Beijinho pra vocês E até os próximos vídeos